Música Há quase meio século na região de Dourados, o trabalho de agricultura desenvolvido na Fazenda IP acompanha a evolução do setor. Como muitos agricultores durante esse período, o produtor Cláudio Dalaglio observou o surgimento e implementação de diversas tecnologias, com compromisso de aumento da produtividade. Uma das mais recentes, a utilização da braquiária para a formação de palhada. Da braquiária, olha, eu acho que há três anos para cá, e eu não acreditava nisso aí. Aí, com o passar dos anos, a gente viu que nós dependíamos da cobertura de solo. O nosso clima aqui, o solo é muito forte, torra, né? Ainda não tinha cobertura. Aí surgiu a braquiária. E está dando certo. O meu medo de continuar usando isso aí, desde que me proveu ao contrário, é a nematóide para continuar plantando isso aí, junto com o milho, né? Com a experiência de quem já viu diversas técnicas se tornarem obsoletas com os anos, Cláudio tem razões para permanecer alerta, porém, sem desistir do aprimoramento do seu cultivo. E é uma preocupação muito grande essa nematóide para a gente. Então, eu estou acreditando até agora que não tenha problema. Como você falou, eu tenho que acreditar em vocês. Porque não tem nematóide, né? Porque a semente, ela é escarificada. Então, já é uma grande vantagem, né? Não é semente comum, pegado, jogado. Então, vamos continuar acreditando em vocês. As sementes escarificadas citadas por Cláudio pertencem à linha Série Gold Matsuda, livres de nematóides e demais invasores nocivos à agricultura. Investimento que veio de encontro às necessidades. Tem que procurar introduzir tecnologia para aumentar a produção por área. Porque o custo da produção por hectare nos últimos quatro anos aumentou, olha, eu acho que uns 60% ou mais, hein? Então, há quatro anos atrás, nós vendíamos só de R$ 55 a R$ 65 a saca. Hoje, R$ 55 a R$ 65. Então, está achatando o nosso lucro. Então, o que nós temos que fazer? Esperar pelo governo que vai ajudar? Não vai. Você tem que ser a gente mesmo. Então, nós temos que procurar tecnologia para aumentar a produtividade por hectare. E essa é a razão de plantar o milho com a braquiária. Que é a informação que tem, que traz a matéria orgânica, mantém a terra mais limpa do início, trabalha mais fácil. A nossa regiãozinha aqui de Dourados, na Grande Dourados, é bem complicada. Por causa desses veranicos aí, que ela tem as duas extremas, né? Por isso, a gente tem que trabalhar em cima de produtividade, cobertura de palha, principalmente, né? E é o caso da braquiária que traz, né? Que você, com uma cobertura de palha no solo, com certeza a planta vai aguentar mais sol, né? Como o senhor Cláudio disse, a gente tem uma grande preocupação em relação a melhorar os níveis de produtividade da região, tendo em vista esses aumentos de custos, de produtividade e objetivando maiores lucros. Então, a gente vê na braquiária uma ferramenta buscando essa otimização de resultado, buscando ciclagem de nutrientes, cobertura morta, palhada no solo, que vai proporcionar aí um grande equilíbrio pra gente no solo e vai configurar uma proteção com relação a estiagem, que na região nós temos um grande gargalo na produção de soja, é os estrés hídricos que a gente tem, né? Os meses mais quentes do ano, a gente tem aí um tradicional período de seca. A braquiária, nesse sentido, ela acaba conferindo uma proteção maior de solo, o que dá uma cobertura boa de palha e diminui esse problema com o estrés hídrico. E a opção por uma semente escarificada, que foi o caso das sementes Matsuda que a gente utilizou, foi optado por esse material visando a característica do produto por trazer uma segurança maior, e vir um produto mais limpo, mais puro, onde a gente minimiza o problema de estar trazendo agentes patológicos pra área, nematóides, doenças de solo e demais. Por vir um produto já tratado quimicamente, você reduz essa incidência de transporte de patógenos de uma área pra outra e pela plantabilidade, porque na semente mais pura você consegue fazer um trabalho melhor com o maquinário na área de plantio. Música 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 Música